Não, este ainda não é mais um foco de pestilência, mas está no ar mais uma edição do Drops de Pestilência, notícias, fofocas, intrigas e novidades deste maravilhoso mundinho mágico. Este programa é autorizado pelo foco de pestilência oficial, que não somos nós, nem sabemos quem são, mas temos certeza que eles autorizariam este programa. Olá, crianças do abismo! Eu sou Raquel Ferraz e estou aqui com os meus companheiros de mesa. Teu Lomarão? E aí, pessoal? Úrsula Falcão? Raquel, minha grã agora é você, mozão. Olha aí, gente! Você sabe com quem vocês estão hoje, né? E esses são os Drops de Pestilência, o seu noticiário sobre magia e o humanismo científico e outras esoterices. Os Drops de Pestilência são um oferecimento do Colégio Madluxet Nox, uma moderna escola de magia, preocupada com a divulgação do humanismo científico do século XXI. Então, gente, a gente passou um tempo sem gravar aqui o Drops. Mesmo tendo prometido ter uma frequência maior, mas agora, agora o negócio vai. A gente promete que agora o jogo está ganho. Então, sem mais delongas, vamos começar pelos comentários do podcast, que já estão aí para três podcasts. É isso, Péu? Na verdade, foi o Drops, o 28, sobre magia e drogas, e o 29, que foi a primeira parte do Libertizade. Então, vamos lá. Começa aí, Péu. Então, vamos ler aqui um comentário sobre o Drops, do Leonardo Barbosa da Silva. Ele diz assim... Oi lá. Aqui quem fala é o Leonardo. Ouço desde o primeiro episódio e senti muita falta quando parou. E porra, adorei a iniciativa de ter uma interação direta do Foco de Pestilência com os ouvintes e comentários. E deixo aqui meus parabéns pelo trabalho legal pra caralho e aprendi muito sobre tudo que foi dito. Ansioso pelos próximos episódios e dos Drops futuros. Luz, poder e força a todos e vamos socializar. É isso aí, Leonardo. Concordo, em particular, com a sua última colocação. Vamos socializar. Mr. Pim Pling, vocês poderiam falar sobre magia sexual, masturbação? Tem muito magro falando, né? É, Mr. Pim Pling, eu acho que tá focado, hein? Só vou dizer isso. E depois temos Siquei Moraes com... Legal isso aí, hein? Onde comenta? Só por e-mail? Siquei, eu acho que você já está comentando. É isso aí, parabéns, Siquei. O André Buranelli coloca muito bom, parabéns. Muito obrigado, André, pelo seu entusiasmado comentário. Haroldo Domingos diz... 93, 93, Haroldo. Pessoal, parabéns pela iniciativa. O conteúdo do podcast sempre foi incrível. E a ideia de aumentar o espaço de interação torna tudo ainda melhor. Grande abraço, 93, 93, barra 93. 93, Haroldo. Gente, é 93 que não acaba mais. José Augusto Silva diz... Primeiramente, parabéns para o programa. Hoje eles sugeriram um programa sobre gnosticismo. Abraços. Tá anotada a sugestão, José. É, é isso aí. Agora, passando para o comentário sobre o episódio 28 do Foco, Magia e Drogas. Temos o grande William Funchal comentando... Bom, é óbvio que quando o primeiro caçador-coletor percebeu que grãos fermentados e ervas davam um barato, se ligou que dava para usar este artifício para conectar com o divino. Mas nada impede de uma galerinha aí dizer que, abre aspas, é tudo desculpa desses macanheiros aí. Fecha a arte. É isso aí, William Funchal, cara. Excelente comentário. E muita macanha. Raizinho Miguel Léo diz... Proerde é o programa. Proerde é a solução. Lutando contra as drogas e ensinando a dizer não. Campeões não usam drogas. Raizinho, eu não sei se é assim que se fala o seu nome. E eu também não sei falar... Não sei cantar a música da Proerde. Então, desculpa aí, cara. Na próxima a gente aprende. Grazi Lima, muito direta. Muito objetivo e sucinta. Com certeza, Capricorniana nos diz. Muito bom. Obrigada pelo comentário, Grazi. Fica aí o desafio. É... É astrológico, hein, Grazi? Ainda no episódio de Magia e Drogas, o Abrachas disse... Ótimo programa. Sugiro Columelo. É bem incrível. Temos aí uma pessoa... Mas temos vários comentários objetivos e sucintos, né? Temos um convite. Jerônimo Goulart diz... Galera pestilenta. Tô curtindo demais os áudios. Vou agradecer por trazerem de volta a vontade de seguir o caminho pestilento da magia. Quase indo trilhar caminhos ao lado da Universal ou de Samael. Como é que diz isso, Peu? Ah, é... Eu acredito que seja Samael ou Lula. Muito obrigada, Peu. Achei que o ar ia fazer a parte. Tô zoeira nos dois. Continua dizendo, Jerônimo. Bem, queria muito ouvir mais sobre o plano astral e suas potencialidades. Poderia ter um cast mais detalhado, tipo para a viagem astral, a magia cerimonial e outros assuntos abordados. Acho que a gente já teve um sobre viagem astral, mas dá uma olhada lá, Jerônimo. Eu acho que... Eu não lembro bem qual é o número, mas a gente já teve sobre viagem astral. Magia cerimonial também, né, Peu? Eu acho que... Teve, teve. Se bem me lembro. Dá uma olhada lá no histórico, Jerônimo. Outro assunto que seria legal é sobre... Ó, dó. É assim que fala, Peu. Hum... Ficou na dúvida, Raquel. Vudu. Ah, será que é vudu? É rudu. Então, é assim que você ofende o cara. Aqui não é vudu, aqui é vudu. É vudu. Ó, dó. Pelo que tenho encontrado nos vídeos no YouTube, as práticas médicas, o culto de entidades da natureza, invocações, sigilos, magia com velas e clássicos bonecos. O misto de umbanda com magia do caos, somente na parte do sigilo. Bom, eu, como sempre, pegando os melhores comentários. Obrigada, Tiago Santos, por esse parabéns. E Tiago Santos nos escreve dizendo... Palmas. Isso aí, Tiago. Palmas. Obrigada. Grande cidade. Continuando ainda, mas finalizando, na verdade, os comentários do programa, temos o Marcos Romão, egoisticamente, dizendo... Ótimo programa, ótimo, parabéns. Não usem drogas, sobra mais pra mim. Proerde nele. Proerde nele. Aí a gente já pula pro Drops 1, que foi o primeiro programa do Drops, né? O Andrei... Gente, a gente descobriu, a gente pensou que a gente era conhecido pelo mundo freak. Achando que o Andrei, que a gente tinha se referido no primeiro, era o Andrei Fernandes. E não era. É outro Andrei. Andrei, bota aí o sobrenome, rapaz. Se identifica pra, pelo menos, a gente não errar tanto. Então, o Andrei diz que não é o do Luke Freak. Caraca, sem paz, me notaram. Mas não, não sou Andrei Fernandes. Não vai dar pra fazer o lance de divulgação. Eu sei que não é caro, e que o negócio tá bravo. Mas sou do Rio, o que ajuda. E assim que der, eu me inscrevo lá. Abraço e continue um ótimo trabalho. Obrigada, Andrei. Da próxima vez, bota aí o sobrenome ou qualquer outra segunda identificação. Sobre o Libertizade, Stella Wagner diz, dois comentários. O Egito Antigo era chamado de Kemet, que significa Terra Negra. Outra coisa, quando li a primeira vez, entendi Mãe Esmeralda como Tábua de Esmeralda. Aí entendi que aquele que narra seria Thoth, Hermes. E o Senhor da Iniciação seria o Conhecimento. Pedro Santos nos comenta o seguinte. Sobre a parada dos sacrifícios, o filho de Abraão ouviu uma interpretação no podcast de Guten Morgen, que seria um recado de Deus para ensinar o povo. Que estava acostumada a fazer sacrifícios para todo tipo de coisa. Agradecer, pedir algo, pedir perdão, etc. E que chegou ao fim dessa era. A relação com a divindade agora seria feita com base em outros valores, sem sacrifícios nem humanos nem animais, aproveitando o tema. Queria deixar uma sugestão para episódios futuros. Acho que ele está falando aí de sacrifícios humanos, nem humanos nem animais. A quantidade de libres é gigante. E acredito que seria interessante um episódio tal qual um vadmeco, que explique como a coleção é estruturada, como os libres se relacionam, qual seria a sequência natural ou preferencial de leitura deles, e por aí vai. Eita! Não sei o que comentar. Gente, vadmeco, o cara quer o próximo Libra 777 ou qualquer outra coisa muito legal. É, Pedro, o Santos vai demorar um tempo aí para a gente poder atender a sua demanda. Seguindo, Ricardo Zolinger Zanin mandou para a gente um comentário. Olá, senhores da pestilência. Esse lance da cabeça repousando sobre o altar, a serenidade de quem se submete como imolação, me lembra mais o sacrifício de Ismael, primogênito de Abrão com sua escravagar. Diferentemente da tradição hebraica, no Alcorão, Abraão tem um sonho onde oferece Ismael como sacrifício. É um texto mais dramático que o da Bíblia, porque, ao contrário de Isaac, que é conduzido pelo pai sem saber do que se trata, Ismael pede para ser sacrificado. Eu, Ricardo, cito, estou entendendo que é o Alcorão. Ó, meu pai, faz o que te ordenado, encontrar-me, ai, se Deus quiser, entre os perseverantes. Surata 37, 103. Parabéns pelo trabalho. Aí, então, a posição do Ricardo sobre a questão. Tem mais um? Tem mais um que, como sempre, cai para mim, que são os melhores comentários. Obrigada, Brachas. Novamente, dando seu posicionamento aqui, ele diz que meu coração está limpo. É isso aí, gente, fazemos limpeza de coração também. E aí, encerramos, então, os comentários que a gente teve dos últimos episódios do Foco de Pestilência e do Drops. E aí, a gente vai indo para o quê? Notícias da comunidade. Pode começar aí, Péu? É, pessoal, como a gente teve um probleminha para gravar antes desse dia, a gente está devendo notícias de lá de novembro de 2017, né? Nossa. Então, no dia 1º de novembro, nós estivemos, eu estive, pelo menos, no Halloween 93, do Osses, que é desacoado, né? Consegui falar? Eu acho que sim. Da OTO no Brasil. Foi uma festa lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que foi realmente muito emocionante. Aqui em São Paulo, a gente teve o 5º de Dermetismo da Associação Sírios Gaia, que aconteceu nos dias 11 e 12 de novembro. A gente contou com a participação como palestrante de um dos membros do Calei, o Alexandre, que está lá palestrando. E a gente tem também um áudio aqui da Lousada comentando como é que foi produzir esse simpósio, que foi tão grande e que é muito importante para a nossa comunidade. A gente, como organizador, a gente tem... Às vezes tem uma dificuldade inicial de perceber o feedback das pessoas, né? Enquanto você está no evento, você está preocupado tanto com a organização que aí você vai pescando os comentários, né? Depois que passa o evento, a gente começou a conversar com muita gente. Então, os primeiros feedbacks que a gente teve foram dos palestrantes que adoraram o simpósio, ficaram super felizes com o resultado. Alguns eram novos, né? Tinha a preocupação de estar num evento que eles não conheciam, mas se sentiram super acolhidos e gostaram muito de como funcionou. Eu tive um feedback muito legal do Frater Goya, que ele já participou de alguns simpósios. Ele falou que esse foi o melhor que ele participou, que a energia estava muito boa. Então, depois vieram os participantes que começaram a dar feedback para a gente. A gente recebeu muitos feedbacks positivos. É até preocupante, né? Porque você não tem uma crítica, né? Para você ver o que você precisa melhorar. Mas chegou muito feedback positivo e a gente ficou muito feliz com o resultado. A gente trabalha sempre com... Tem basicamente três objetivos com o simpósio. O primeiro é o próprio trabalho de magia de autoconhecimento da comissão que organiza. A gente sempre trabalhou com de seis a nove pessoas nessa comissão e esse ano foram vinte e cinco. Então, a gente teve um trabalho bem maior. Faz parte do trabalho filosófico da Sirius Gaia, né? De fazer esse acompanhamento até individualizado ali com cada indivíduo da comissão. Cada um ter o seu processo. E isso fez com que a gente tivesse um trabalho maior nesse sentido. Mas foi muito produtivo. O segundo objetivo é a transmissão da mensagem mesmo. E eu acho que foi. Eu acho que rolou. Porque a gente conseguiu trazer pessoas de várias vertentes diferentes, com visões de vivência mágica, hermetista e ocultista diferente. E isso foi passado para os participantes. Tinha muita gente que teve oportunidade ali de conhecer coisas que nunca tinha visto, ou ouvido falar. Isso era fácil de ver quando algum palestrante perguntava. Alguém já ouviu falar disso? E aí você via que um monte de gente levantava a mão que nunca tinha ouvido falar. Então, eu acho que isso abre algumas portas. E a terceira, que também é importante, é a questão da organização do número de vagas. A gente tinha colocado inicialmente 150 vagas. Elas foram esgotadas. A gente abriu mais 20 vagas. E a gente também esgotou isso. A gente teve uma lotação no simpósio desse ano. Bem maior do que nos anos passados, que a gente abria 120 vagas. Esse ano a gente foi um pouco mais ousado, abriu 170 e conseguiu. Então, eu acho que os objetivos que a gente procurou com esse processo foram atingidos. O simpósio sempre tem uma característica muito interessante, que sempre vem mais gente de fora de São Paulo do que de São Paulo. Sempre. A gente já chegou a ter um ano que foram 80% eram pessoas de fora e 20% eram pessoas de São Paulo. São Paulo, por ser uma metrópole muito grande, acaba tendo muito acesso a muitas coisas. E quem mora fora não tem tanto acesso. Então, em primeiro lugar, o simpósio se torna um ponto onde as pessoas sabem que elas vão e elas vão ter um contato ali de dois ou três dias, como já foi, com pessoas que vivem isso. E que tem muita experiência nessa área para passar. Acho que é mais do que ensinar, é trocar um pouco de experiência mesmo. Principalmente para quem está começando e que não sabe para onde ir. E o simpósio sempre teve essa característica de abrir portas. A ideia não é... Um palestrante não vai conseguir uma hora e meia, duas horas, aprofundar demais em um tema. Mas ele consegue trazer uma boa ideia do que é que ele veio falar. E aquilo vai abrir uma porta. A gente tem muita gente que participou do simpósio e depois do simpósio entrou na Rosa Cruz, entrou na maçonaria, entrou no Círculo Iniciático de Hermes, entrou na Sirius Gai, enfim. Então, a gente tem... Acaba que isso abre portas. Tem gente que às vezes vai lá... Esse ano foi engraçado, tinha um ateu que a gente conhece que foi e que tinha uma visão totalmente distorcida do que é o ocultismo e do que é a magia e saiu de lá completamente mudado. Porque o que incomoda nele sempre foi aquela coisa dogmática da religião ou de levar as metáforas a ferro e a fogo. E quando ele foi lá, ele viu que tem um meio termo entre ciência e religião. Então, até para ele foi muito válido. E é legal também a gente conseguir... A gente cria um ambiente no simpósio, não só com as palestras e tudo, mas também com a confraternização que a gente faz, de conseguir colocar todo mundo em contato, inclusive os palestrantes. Então, foi uma festa esse ano. A gente fez uma festa no próprio bar do hotel, tinha um karaokê e todo mundo falou, karaokê, karaokê no fim. Estava todo mundo cantando, tinha um monte de telemita cantando Sociedade Alternativa. Enfim, foi muito bacana essa confraternização. Isso cria uns laços muito fortes, faz com que as pessoas queiram voltar todo ano. Tem gente que vem para o simpósio para encontrar as pessoas. Às vezes até não para ver tantas palestras, mas para viver, respirar essa área de ciências ocultas, de hermetismo, que é difícil, no dia a dia a gente não consegue ter tanto acesso a isso. Na última semana de dezembro, e eu não consegui captar hoje qual foi a data exata, aconteceu, se não me engano, o segundo número, ou o primeiro número, o Diego vai, com certeza, brigar comigo por não lembrar, da revista 777, uma publicação de várias pessoas envolvidas com o Teleman no Brasil, com artigos inovadores e algumas tradições do inglês. A gente ainda traz uma entrevista com o Frater Rô, contando a história da revista 777. Bom dia, boa tarde, boa noite. Frater Rô falando aqui. Então, vamos falar sobre o início da revista 777. Ela começou com um anseio de conversas que eu tinha junto com o Frater Kiff, sobre a possibilidade de a gente falar sobre Teleman, vários artigos, várias visões, sobre a maneira contemporânea, criar material novo, criar material brasileiro, e acima de tudo, dialogar com os outros telemitas brasileiros. Porque antes era muito aquela coisa da... Ah, eu pensei isso, eu fiz isso, ou então a minha linhagem, a sua linhagem, parar com essa história de... um pouco de clubinho, e tornar um... abrir. A ideia foi essa. Aí, quando a gente pensou, pô, vamos fazer isso? Vamos. Eu já estava falando há um tempo sobre essa ideia também com o Al Rude Rude. Não sei se eu vou poder falar o nome dele aqui. Que é... Mas eu posso falar que ele é do Kalen, de São Paulo. E ele também gostou muito da ideia, porque a gente começou a se organizar. Logo depois entrou o Amarantos. Esse eu sei que eu não posso falar o nome dele, porque ele não gosta. Então, o Amarantos, na ideia, a gente falou, bom, eu escrevo muito. O Amarantos também escreve a torta e direito. Aí a gente pensou, pô, vamos juntar os nossos textos e começar a falar com amigos e irmãos e pessoas de... a caminhada, né? Aí eu escrevi para Deus o mundo. Como você possa imaginar, viu? Falei com o Yaô, que não é brasileiro, mas que gostou da ideia. E falei para ele, o que você acha de eu... de eu traduzir... Ah, fazer umas traduções suas, e tal. Ah, legal. Ah, o Rudi Rudi também faz. Ele é um mago implacável, né? Ah, beleza. Bota aí. Aí falei com o Sérgio Bronze, Kif, né? Falei com a boa. Aí mandei e-mail para todo mundo. Falei no Brasil, os históricos. E os mais novos. Alguns responderam, agradecendo. Calma aí que agora eu estou me levando aqui do calabouço. Estou saindo as correntes. Ah, consegui. Alguns conseguiram, alguns responderam, outros não. Então, é isso. Foi assim que a gente foi começando. Aí começou o trabalho de edição. Que é o quê? Selecionar a coisa toda de texto, tentar ver se dá uma forma, se tem algum... se dá algum sentido nisso tudo. Aí entrou o Frater Maitreya. O I-156. Falamos dele lá da Santa Ordem. E ele ajudou nessa parte gráfica. Que a gente, nós somos três arruelas. Quatro com Kif. Então, ele entrou nessa organização de parte gráfica. Eu entrei na parte de edição e... juntada de pessoas, né? E a segunda edição aconteceu a mesma coisa, só que teve mais convites. Convidei você. Convidei o nosso querido Flávio Watson. e muito mais gente. E um detalhe importante, cara. A revista saiu há seis dias atrás. O Maitreya fez um Google Analytics, né? Pra gente ver os downloads. E teve 580 downloads até agora. E eu tô assustadíssimo. Porque eu achei que eram 20 pessoas lendo. Eu ainda acho que assim, acho que no Brasil não tem 100 telemitas. Mas, talvez tenha. 580 downloads em menos de uma semana. A ideia da revista é sempre ser gratuita. Sempre ter essa facilidade de download. Ela tá... A gente colocou no isso também. Isso.com. E no script. Mas, em breve, vamos ter que criar uma fanpage, algo do tipo. E deixá-las lá com os links pra serem baixadas. A ideia é... acontecer ela... solsticial e equinocial. É livre. Existe um conselho editorial agora, formado por nós quatro. E... Óbvio. Não é questão de... de delimitar, ou limar, ou excluir. Mas é questão de estar dentro daquela proposta... né? Quadrimestral que a gente tá pensando. Então, é isso. Isso aí. A gente também tá tendo agora, acredito que seja nesse mês, né? De março. É... O lançamento do... Paulo Mayombe, da editora... da editora Penumbra, que é um livro muito bacana. Eu acho que pelo que ganhou aí... É, vamos ganhar uma cota. Os queridos lá. Saindo um pouco da comunidade, entrando nas notícias do Calem, aquelas notícias antigas, quem viu, viu. Quem não viu, a gente conta agora. A gente teve o Hallow Telemann, que foi a nossa primeira festa aqui em São Paulo, que aconteceu no dia 4 de novembro. Então, faz aí uns três meses. Mas, foi uma experiência muito legal pra gente aqui do Calem, porque a gente nunca tinha feito nenhum evento, nenhuma palestra, algo do tipo. E a primeira coisa que a gente fez foi uma festa. Foi super legal. A gente teve muita gente, né? Na comunidade. A festa lotou. A gente ficou super feliz de receber todo mundo. Conversamos com, inclusive, com algumas pessoas que vieram de outras cidades. A gente recebeu até uns feedbacks do tipo, a cerveja é cara naquele lugar. Gente, não se preocupa. A gente tá fazendo outros eventos, como foi até o caso agora em janeiro, da aula aberta que a gente teve do módulo zero, dia 20 de janeiro, que a gente fez, que foi super legal. Então, a gente tá fazendo, sim, outros tipos de eventos, com outros formatos, chamando outras galeras. Enfim. E o mais legal também é que a gente sempre conta com a parceria de algumas pessoas que também fazem parte da comunidade. no Hallow Teleman a gente teve sorteio de livro da Penumbra, a gente teve a presença do pessoal lá da Rede Vampírica. Então, venham para os nossos eventos porque a gente sempre tenta fazer esse passeio e essa troca com a comunidade da gente, tá bom? É, o Hallow Teleman foi muito legal, né? Em particular, porque eu venho só de visita, né? Não morreu uma palha. Eu sei, é bom, né? É. No dia 20 de janeiro, agora, teve a grande aula aberta do Módulo Zero aqui em São Paulo, né, Raquel? É isso. Na verdade, eu não tava nem lá presente, então eu vou te devolver a palavra pra você contar como é que foi. Então, a gente não contava com algumas modificações, porque a gente tinha marcado num parque, aí o parque tava fechado pra uma festa fechada, mudamos pra outro lugar, mas assim, a gente percebeu que todo mundo conseguiu chegar no novo local. A gente teve presença de gente de outras cidades. A gente teve, eu acho, uma turma de umas 40 pessoas. Isso pra gente foi bem inédito, assim. E eu acho que foi bem isso, assim. Foi uma aula curta, com princípios do que seriam, do que você precisaria pra trabalhar com magia, enfim. A gente vai repetir esse módulo. Fiquem atentos, a gente viu que teve muita procura e a gente vai também trazer palestras e workshops. novos, então fiquem atentos. Saindo disso, a gente tem agora o módulo de viagem restral do Rio de Janeiro, que inicia agora dia 10 de março. E dia 17 de março, aqui em São Paulo, vai ter o módulo elemental. A gente faz, que é um módulo xodozinho, pra vocês ficarem, assim, banidinhos, limpos, astrométicos. É, vocês podem usar tudo o que vocês aprenderam no módulo elemental, pra vocês se limparem bastante, porque no dia 7 de abril, né, acontecia a poderosíssima festa da lei. No ano passado, a gente secou a cerveja do Calém, a cerveja do Bar do Lado, e a partir daí, eu não lembro mais o que aconteceu. A festa vai ser um grande evento de caráter cultural, quero dizer, a gente vai preparar a arte pra pendurar nas paredes, fazer exibição, procurar alguma... ainda não tá certo com o avanço da programação, a gente tá conversando com alguns amigos, mas a gente já vai oferecer pra vocês um dia inteiro de atividade com comida e bebida no local. Isso vai acontecer no Calém do Rio de Janeiro, no bairro da Glória. Então é isso, né, gente? A gente conseguiu voltar pra vocês, a gente vai tentar ter uma frequência maior, o meu produtor executivo pelo Amarão já tá no meu pé com isso, e não se preocupem, a gente vai começar a ter mais frequência. Então é isso, um beijo 93. Beijão. Tchau.